Música Olá pessoal, já estamos aqui em Santa Cruz do Capibaribe E vamos visitar a família Moraes É uma surpresa para eles, eles não sabem de nada Quando a gente chega lá, vamos gravar tudo para vocês A reação deles E aí, e aí Olá pessoal Acabamos de chegar aqui na casa da família Moraes Olha aqui, tem Que milagre, ô Jesus Demoramos, mas chegamos Vai chover um cedo, vai chover ainda Vai chover, vai chover E aí Olha o Enzo Tem um coleguinha aqui Que milagre, isso é milagre E aí, tudo bem? Rapaz, estou cansado Opa, tudo bem? 2 horas de viagem 2 horas de viagem Perdão Olha aí, a família Moraes chegou aqui em Santa Cruz do Capibaribe Em nome de Jesus, cara Obrigado, hoje o dia é feliz, vai ficar para a história Falta você vir ainda, o restante dos Moraes Santa Cruz é bem pertinho, não é não? Rapaz, ainda não é muito perto Perto, não é perto não, mas já chegou, graças a Deus Amém Aí, a família Moraes A famosa família agrutinada Yaciara, Enzo, Pedro Janaína Júnior Alessandro Aí, dois escondido ali Alejandro e Wesley Olha aí, Wesley De novo E tem outro lado dentro do quarto ali Fernando E se chama a família agrutinada Todo mundo dorme no colchão E aqui está o pai E aqui está o pai